Um adolescente de 16 anos, o pai dele, um amigo e um irmão, são esses os quatro assassinos do rapaz que foi encontrado morto no porta-malas do carro ontem lá em Planaltina. Dos quatro vagabundos, o menor de idade é o que tem a ficha mais suja e infelizmente ainda vai ficar livre antes do resto dessa família podre. O Rodrigo Lemes esteve lá e vai contar todo o caso pra gente agora aqui, ó, nessa tela. Um pai de 41 anos, dois filhos, 16 e 18 anos e um amigo de 19 foram presos e autuados pelo homicídio do Marcos Dione Lopes da Silva, de 32 anos. O crime aconteceu na madrugada dessa terça-feira no Arapuanga, aqui em Planaltina. Segundo o que já foi apurado pela polícia, a vítima foi para a casa de uma amiga onde o adolescente e o amigo estavam. Beberam e em um determinado momento saíram da casa no carro da vítima e foram para um bar na Vila Boritis. Só que o comércio estava fechado e retornando para a casa desta amiga, o carro da vítima teria quebrado. E esse seria o motivo da morte. O ponto de partida pra essa investigação de seguimento pode ser o veículo utilizado, o veículo da vítima utilizado pelo autor. Porque o adolescente saiu dirigindo esse veículo e conforme declarações de testemunhas foi danificado, houve um dano a esse veículo. Então provavelmente tenha sido o veículo ou pelo dano ou talvez pelo fato até dos autores quererem subtrair esse veículo. Então isso não está descartado. Como o carro estava quebrado, Marcos teria pedido para o adolescente guardar o veículo na casa dele. E assim foi feito. Só que lá eles voltaram a beber. E neste momento o irmão do adolescente e o pai se uniram ao grupo. E já de madrugada a companheira de Marcos esteve na residência. Pediu para que ele fosse embora. Marcos teria respondido para que ela fosse e que depois ele iria. E essa foi a última vez que ela o viu com vida. Como o marido estava demorando para chegar em casa, a companheira retornou na casa dos suspeitos. E no portão encontrou o pai, José Ribamar Rodrigues, de 41 anos, tem uma passagem por furto. Ao questioná-lo, ele respondeu que não morava ali e que não sabia quem era Marcos. Mas não deixou que a mulher entrasse na casa. Ela mais uma vez retornou para a residência dela. Só que algum tempo depois voltou. E foi nessa hora que ela flagrou o adolescente, o amigo e algumas outras pessoas empurrando o carro de Marcos. Ao questioná-los, eles saíram correndo. E ela, ao vir dentro do veículo, encontrou algumas marcas de sangue. E no porta-malas, o corpo do companheiro. Então, no interior dessa casa, eles estavam bebendo, fazendo uso de bebida alcoólica. E houve uma discussão da vítima com o adolescente. Então, durante essa discussão, o adolescente teria ido à cozinha, foi à cozinha, se apossou de uma faca e realizou golpes na vítima. Causando sangramento e resultou na morte. E ressalta-se que as outras pessoas, os três imputáveis, participaram desse crime, segurando a vítima para que o adolescente esfaqueasse. Inclusive, também lesionando com socos, pontapé. Quando foi sete e pouco que eu mandei minha neta para a escola, que a Vã pegou ela lá em casa. Ela foi, ligou para mim. Mãezinha, pelo amor de Deus, atende o telefone. Mãe, vem aqui. Tiraram a vida do Marcos. Mãezinha, me ajuda, me ajuda. Eu estou louca. Pensa na pessoa. Maravilhosa. A senhora não sabe quem poderia ter feito isso. Ontem, ele passou a manhã toda entregando o vítima para o meu emprego. O adolescente, ele é, inequivocamente, nos informa que caso a esposa da vítima não tivesse localizado, no momento em que ele estava empurrando o veículo, ele tinha como intenção de levar esse veículo para um lugar ermo e queimar o veículo com o corpo dentro. Assim que a polícia foi acionada, os suspeitos fugiram. O pai foi para o trabalho, ele é solgueiro, em um supermercado aqui em Planaltina. E lá foi localizado e preso. O filho de 18 anos foi localizado logo em seguida e preso. Já o filho adolescente, que tem 16 anos, e o comparsa Daniel de Oliveira Pimenta, que tem 19 anos, foram para uma chacra aqui em Planaltina. Só que lá foram encontrados. Daniel foi preso de imediato. O menor ainda conseguiu fugir, mas foi apreendido logo em seguida. Então eles imputam o adolescente, como de costume, né? Como é costume nas investigações criminais, colocar na conta do adolescente. Porque, como se sabe, o adolescente fica no máximo 3 anos. Então, eles, como corriqueiramente acontece, tentaram imputar o fato, todos os fatos, ao adolescente. Porém, também ficou comprovado que eles tiveram sim participação no homicídio. Apesar da pouca idade, o adolescente já coleciona passagens por crimes graves. Entre eles, tentativa de latrocínio, roubo. Enquanto estava apreendido, ele matou outro interno que ficava no mesmo alojamento e era forageiro da justiça. Os quatro ficam agora à disposição da justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.